Olá, bom dia pra você que acompanha a nossa programação aqui na TV Brasil. Hoje que é dia de estreia, né? Estreia da nova TV Brasil. Eu estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde daqui a pouquinho o ministro Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, vai lançar oficialmente a campanha nacional de vacinação contra a influenza. Nós estamos no Centro de Saúde Modelo, que fica na região central de Porto Alegre. E olha, o movimento já é bem intenso por aqui desde o início da manhã. Nós chegamos, o posto de saúde ainda não tinha aberto, mas já tinha fila. Nesse primeiro momento, vão ser vacinadas as mulheres grávidas, as mulheres que tiveram filhos há 45 dias e as crianças com menos de 6 anos de idade. No segundo momento, a partir de 22 de abril, a campanha vai ser aberta para todo o restante do público-alvo contra a gripe. O ministro Luiz Henrique Mandetta estaria aqui com a gente agora para dar uma entrevista exclusiva, mas o avião teve um atraso e ele não conseguiu chegar a tempo. Nós vamos participar aqui desse lançamento oficial da campanha nacional de vacinação contra a influenza e voltamos a qualquer momento com outras informações aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.